Eu já falei aqui com vocês sobre o novo projeto da franquia Ghost Recon e esse jogo ele pode surpreender todo mundo viu? Fica de olho aí, vamos falar sobre isso agora. Ok, meus guerreiros eu sou William Roth e hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Frontline. Eu já fiz uns 4 vídeos aqui falando sobre esse jogo, inclusive recomendo muito que vejam porque tem todas as informações que vocês precisam saber sobre esse game, beleza? Só informação de qualidade aí. O card tá aqui em cima pra vocês conferirem após esse vídeo aqui, assiste esse vídeo aqui de boas, quando terminar clica no card que tá aparecendo aqui em cima, vai aparecer todos os vídeos e você dá uma olhada neles, beleza? E pra você que acabou de chegar aqui nesse canal, primeiramente seja muito bem-vindo à maior comunidade brasileira de Ghost Recon, ok? Se inscreve aí pra poder acompanhar absolutamente todos os nossos conteúdos sobre a franquia. Vamos lá. Então, senhores, pra quem não lembra, Ghost Recon Frontline ele foi anunciado no evento de 20 anos da franquia Ghost Recon. Inicialmente esse jogo ele não foi muito bem recebido, o impacto negativo na comunidade foi muito grande porque todo mundo esperava um novo Ghost Recon nos moldes tradicionais, né? E não um spin-off sem campanha e focado no PVP. A Ubisoft aí aquela mania de trazer jogo que ninguém pediu. Enfim, só lembrando que nesse mesmo evento foi anunciado também um beta fechado pros guerreiros aí que tivessem a coragem de testar esse negócio, só que a reação da comunidade ela foi tão negativa, mas tão negativa que a própria Ubisoft decidiu adiar esse negócio aí por tempo indeterminado. O mais engraçado é que o anúncio desse beta fechado ele foi adiado tipo com uma semana depois, os caras nem esperaram muito assim, sabe? Eles já tesouraram logo o negócio porque realmente a recepção foi horrível. E eu vou dizer a vocês que essa foi uma excelente decisão porque se eles lançassem esse jogo do jeito que tava, com certeza ele ia ser um fiasco total. Só que aí eles adiaram, né? E adiaram pra poder fazer ajustes e essa foi a melhor notícia que a gente podia receber. Eles não divulgaram exatamente as mudanças que seriam feitas no jogo e tal, só que vocês sabem como é que funciona a comunidade, né? A comunidade já se mobilizou logo pra poder sugerir mudanças que de fato iriam transformar o jogo num negócio que a comunidade de fato iria gostar de jogar. Só lembrando que isso já aconteceu com Ghost Recon Breakpoint e agora pode acontecer mais uma vez com Ghost Recon Frontline. Vamos dar uma olhada aqui nas principais sugestões da comunidade, só lembrando que quando eu digo aqui comunidade, eu tô me referindo a comunidades na internet de uma forma geral, redes sociais, fóruns da franquia na internet e os comentários que eu recebo aqui, eu recebo muitos comentários aqui sobre a franquia, não só aqui no canal, mas nas redes sociais também. Eu fiz um compilado de tudo, tem também a minha opinião pessoal, então vamos ver o que é que dá, né? Esse é um dos pedidos mais antigos da comunidade, desde Ghost Recon Wildlands, que a gente pede esse modo. Ele já chegou em Far Cry, ele já chegou em Assassin's Creed, mas na série Ghost Recon até agora, nada. E eu vou te dizer que esse modo, ele iria praticamente revolucionar a franquia, porque convenhamos, a comunidade sempre criou conteúdos muito mais interessantes que os próprios desenvolvedores. Eu já fiz muitos aqui no canal também, se você buscar aí, você vai achar um monte, tanto no Wildlands como no Breakpoint, eles só precisam mesmo oficializar isso. Então assim, a própria comunidade arrumou uma forma de fazer isso, né? Por conta própria. Mas se a gente tivesse uma ferramenta dedicada para isso, seria muito melhor, né? Ghost Recon Frontline, ele foi anunciado como um shooter tático focado no multiplayer, cooperativo e competitivo. Até aí tudo bem, nada demais. Mas e esse HUD aqui, velho? O que é isso? Me diga aí, você acha que isso parece com um HUD de jogo tático? Acho que não, né? Eu sei que provavelmente deve ter alguma opção para poder a gente retirar o HUD e tal, mas aí você teria que jogar contra pessoas usando esse HUD, cheio de informação, cheio de assistência e de tudo, o que seria totalmente inviável, né? O certo é retirar, ok? Ou retira o HUD totalmente, ou ao menos reduz, assim drasticamente. E para todo mundo, né? Por padrão. Sem minimapa, sem ping, sem ponto brilhante na tela, sem marcador de objetivo, sem assistência, sem marcação de inimigo. Tira tudo isso, deixa a tela limpa. Quem quiser jogar, joga com base no visual e no auditivo. E aí tá tudo certo, beleza? Capricha no som e deixa o pessoal se virar no campo de batalha. Quem joga Ghost Recon busca uma experiência tática. E esse HUD aí, todo poluído, estraga muito dessa experiência, na moral. Eu vou dizer mais uma vez aqui, não adianta os desenvolvedores tentarem empurrar um novo Ghost Recon em primeira pessoa. A câmera em terceira pessoa, ela já é o padrão da franquia, ok? Só dois jogos na série inteira foram em primeira pessoa. Não faz mais sentido tentarem mudar isso agora, assim, do nada. E aliás, eu nem vejo o problema em ter a câmera em primeira pessoa. Mas esse jogo precisa também ter a opção de terceira pessoa. Não adianta ficar inventando história. Seria a mesma coisa que você lançar um novo COD, um novo BF, sei lá, totalmente em terceira pessoa. A fanbase ia reclamar muito. E é isso que tá acontecendo. Os fãs da franquia Ghost Recon, eles já estão acostumados com a câmera em terceira pessoa. Se você quer adicionar a câmera em primeira pessoa, beleza. Agora, retirar a câmera que sempre esteve presente no jogo, isso não existe, né? Faz um bem bolado aí. Basta dividir as salas. Quem quiser jogar em primeira pessoa, joga com quem tiver em primeira pessoa. Quem quiser jogar em terceira pessoa, joga com quem tiver em terceira pessoa. Simples assim. Não precisa complicar o negócio. Agora, remover totalmente a câmera em terceira pessoa, isso não existe. Vou te dizer que isso aí foi um tiro no pé. É interessante a gente ver que pequenas mudanças, né? Podem fazer uma grande diferença no jogo. Por isso, a comunidade pede vários ajustes nas mecânicas do jogo, como um TTK mais baixo, um pacing mais lento. O ritmo desse jogo, ele não pode ser igual um Warzone da vida, porque a proposta é completamente diferente. O ritmo, ele precisa ser mais cadenciado, né? Tem que ter ali uma estamina mais efetiva, tem que ter uma mecânica de sangramento. É um jogo estratégico. O planejamento, o posicionamento e a coordenação tem que ser mais importante que a correria e o tiroteio. Onde é que esses caras estão com a cabeça que eles não percebem isso? É erro em cima de erro. Fizeram isso com o Breakpoint, depois tiveram que voltar atrás e agora estão querendo fazer a mesma coisa com esse Frontline. Não é assim, beleza? Eu vejo muita gente sugerindo várias mudanças para poder aproximar esse jogo do Tarkov. E eu acho que sim. Esse jogo, ele poderia sim ir nessa linha. O Tarkov, ele é um dos jogos que mais o pessoal do console, pelo menos o pessoal que curte jogos de tiro tático, gostaria de ver nos consoles. A gente não sabe se algum dia vai chegar. Existem rumores e tal, mas a gente não sabe se de fato vai chegar algum dia. Só que a Ubisoft, ela tem uma oportunidade única nas mãos aqui. Ela pode transformar esse jogo numa espécie de Tarkov Lite. Logicamente com mecânicas um pouco mais simplificadas e tal, mas seguindo o mesmo estilo, a mesma premissa. Com certeza seria um grande sucesso. A Ubisoft ultimamente, ela tem se inspirado muito em jogos de sucesso para poder adaptar nas franquias deles. A gente pode citar aí os Assassin's Creed recentes que se inspiraram muito em The Witcher 3. Esse próprio Immortals Fenyx Rising, que é uma espécie de Zelda da Ubisoft, né? Mais recentemente a gente teve o anúncio do Roller Champions, que é uma espécie de Rocket League deles e por aí vai. Então, assim, transformar o Ghost Recon Frontline no Tarkov da Ubisoft, olha aí, seria uma excelente coisa, viu? Fica aí o feedback, depois manda alguma coisa lá na minha conta. Então é isso, pessoal. Comentem aí embaixo o que é que vocês acham também, as sugestões de vocês em relação a esse Ghost Recon Frontline. Eu acho que esse jogo ainda tem salvação, até porque é bom lembrar que nos próximos 2, 3 anos aí, isso aí é o que vai ter em relação a Ghost Recon, beleza? Então, acho melhor ajudar no desenvolvimento aí, fazer com que esse jogo vire uma coisa mais aceitável pra player base, pra poder a gente jogar e ficar tranquilo, até chegar o próximo jogo da franquia, beleza? Se inscreve aí quem ainda não é inscrito, pra poder acompanhar os novos conteúdos sobre Ghost Recon. Se você quiser apoiar o trabalho que é feito por aqui, se você curte e tal, torne-se membro, que você vai estar ajudando bastante. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho